Salutações, aqui procuramos Sequientia. Conhecemos abrir, discernimos prefixação, ab, e que resta. Rir. Rir? É rir? Não é rir, já que rir é corrupção de rider, com rider, ridículo, ridente, permitido o nome. De que modo de composição sorrir aparece sorridente e não sorrinte? Nunca sentiramos isto, vero? Já vemos nosso turpor em língua. Assim que rir é este em abrir. Devemos corrigir abrir a aperir. Não vemos esta letra E em aberto. Aberto, corrupção de aperto. E entre tantos, há, do, ido, onde é abrido. Menos mal permitem aberto, mas de algures vem abridor, em vez de abertor, apertor. E só de aperir obtemos aperiente, permitido o nome. E se aberto, assim ou abertivo ou aperitivo, não aperitivo, só cacada. Quem pode ser inteligente aqui? Estes aperitivos, já sentiremos ser de abrir. Assim, sem prefixação ap, resta erir. E tão antigo verbo este, já de latinos tempos, só vemos em composições. E outra de estas é operir, por nós perdida, mas de esta obtemos permitido o nome opérculo. De operir, já com prefixação, vem outra composição co-operir, que corrompemos em cobrir. Assim, co-operir e operir sustêm significação de erir, cobrir. E opérculo, assim é cobertura. Aperir tem prefixação ap, de remoção, e assim é remover cobertura. Quando perdemos esta associação de abrir a cobrir, então fabricamos feio nome descobrir. Notemos esta composição com três prefixações, simplicidade. Recuperemos a associação de abrir a cobrir e de que modo não parece redundante e inútil descobrir. Não digamos descobrir, mas digamos abrir. Oposto a cobrir, é abrir. Quem duvida, veja em diccionário censor, aberto significar descoberto. E se aberto é descoberto, assim de que modo abrir não seja descobrir? Nós solvamos de vícios. E recordamos famosos tempos de descobrimentos, tempos de descobrimentos. Descobrimentos de terras, mas continuamos em cobrimentos de língua. Vem a tempo de abertura de nossa inteligência. E cobrir, abrir, digamos, em vez de tapar, destapar. E opérculo, ou cobertura, digamos, em vez de tampa. Não sentimos aqui outra dissonância. Ou tampa tampar, ou tapa tapar. De que modo tampa tapar? Enfim, notemos outro nome que de abrir dizem vir. Abrigo. Oposto a adjetivo nome opaco, que significa em sombra, é aprico. Permitido nome, adjetivo, já assim corrupto, em latina língua em vez de aperico. Que significa aberto, sob céu aberto, sob sol e assim cálido. De este nome vem apricar, vulgar aquecer, sob sol. Corrupto em abrigar. Notemos modo de operar de vício. De este aquecer, sob sol, vem aquecer. E proteger de frigidez. E com este proteger, vem cobrir. Assim, abrigar, que é abrir, abrir a sol, cai em oposta significação, cobrir. De abrigar, vulgar, abrigo. Que em forma é aprico, com oposta significação, cobertura. Estupendo ou estupefaciente, exemplo de vício. Não seja difícil, sintamos consonância. Abrigar, abrir. Ponhamos esta associação em mente e nunca assim abusemos de abrigar. Mas digamos proteger, que significamos. E nunca sem abrigo, digamos, que assim é coberto. Mas sem tecto. E alguém sabe referir tecto a proteger? Argumento de outra lectura. Assim abrimos verdade e que façamos. Só depende de nós. Não vive língua. Mudemos. Em seguente-a.